Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de redes de computadores falando sobre o Handshake de 3 vias. Bom, o Handshake de 3 vias tem a ver com o estabelecimento de conexões TCP. Então esse vídeo na verdade é uma continuação do nosso estudo de protocolos da pilha TCPIP, mais especificamente do protocolo TCP. Bom, o protocolo TCP, como você deve se lembrar, é um protocolo orientado à conexão. O que significa isso? Significa que antes de trafegar dados em uma conexão TCP entre dois hosts, é necessário que haja uma conexão estabelecida entre esses hosts, quer seja um cliente ou um servidor, por exemplo. Então a conexão deve ser estabelecida antes. E como que é o processo para estabelecer essa conexão TCP? É esse processo que a gente vai estudar nesse vídeo. Que é o processo do Handshake de 3 vias. Então o que é, afinal de contas, esse Handshake de 3 vias? Handshake você sabe, é aperto de mão, em português. Basicamente é assim. Vamos imaginar duas máquinas, dois hosts que querem se comunicar. Dois computadores em uma rede local ou um computador de um servidor na internet, não importa. Duas máquinas que querem se comunicar via TCP. Eu vou chamar uma máquina de TX, transmissor, e outra de RX. TX é quem vai iniciar essa conexão. TX é quem quer se conectar com a outra máquina. Por exemplo, o meu computador tentando acessar um site da internet. Então o Handshake de 3 vias, ele se dá em 3 etapas. Daí o nome 3 vias. Na primeira etapa, a minha máquina vai enviar uma mensagem para a máquina remota. Na segunda etapa eu vou receber uma resposta dessa máquina remota. E na terceira e última etapa eu respondo de volta para a máquina remota. E essas mensagens são da seguinte forma. Primeira via. O TX, que é o meu computador, ele envia uma mensagem contendo um número de sequência. Então vai ter um número específico. Você sabe o que é o número de sequência. Tem lá nos campos do TCP. É um lugar para ser colocado esse número de sequência. Que eu vou chamar de número de sequência A. E um bit do conjunto de flags TCP, o bit SIM de sincronismo ativado. Então o bit SIM está lá ativado, o númerozinho 1 nele. E envia essa mensagem. A máquina lá do outro lado, ao receber a mensagem, se ela aceitar realizar a conexão com o meu computador, ela vai responder com uma outra mensagem, um outro pacote, com um outro número de sequência. Um número de sequência B, que ela vai escolher. É um número aleatório. Também vai trazer nessa mensagem o mesmo número que eu enviei. O meu número de sequência incrementado. Ou seja, o meu número de sequência A mais 1. Que vai vir no formato de uma mensagem ACK. E dois flags ativos. O flag que é o bit SIM de sincronismo. E o ACK que é o bit de confirmação. Não confunda esse ACK do bit de confirmação com esse ACK do número de sequência que ele está enviando para mim. Esse aqui é o número de sequência de confirmação. Então, sequência A mais 1. Vamos supor que o meu número de sequência é 0. Que eu enviei para a máquina de destino. A máquina vai responder para mim com o número de sequência que ela vai escolher. E também com o número ACK. Que é o meu número 0 mais 1. Portanto, 1. E aí o meu computador recebe essa mensagem. Então, por último, terceiro passo do handshake. O meu computador responde de volta para o computador remoto com uma outra mensagem de confirmação ACK contendo o bit ACK ativo. E também um número de confirmação que é o número de sequência que eu recebi. O número de sequência gerado na máquina remota. Incrementado em 1. Incrementado significa somamos 1. Ou seja, o número de sequência B mais 1. E a partir desse ponto, a conexão está estabelecida. Minha máquina está conectada a outra máquina e a gente pode começar a trocar dados. Aqui eu tenho uma telinha do Irish Shark na qual eu capturei alguns pacotes de um handshake de 3 vias da minha máquina para uma máquina na internet. Então, aqui a gente tem os 3 pacotes capturados. Eu vou mostrar só detalhes do primeiro. Source Origin, Destination ou Destino. Source, o endere SP192681.1.119 é o computador aqui na minha rede local. E Destination, 18620215382 é um site lá na internet, um servidor na internet com o qual eu quero me comunicar. Então, quando a minha máquina requisita essa conexão com o host remoto, usando TCP, ela envia o bit SIM ativo nessa mensagem com o número de sequência. No caso, o número de sequência escolhida foi 0. E aí, a máquina de destino responde, olha aqui, 18620215382, a máquina de destino, ela responde de volta para o meu computador com os bits SIM e ACK, os dois flagzinhos ativos. Com o seu próprio número de sequência, esse SEC igual a 0, o número de sequência que ela, que a máquina de destino, resolveu usar. E esse ACK que aparece aqui é o meu número de sequência, o que o meu computador enviou para a máquina remota, incrementado em 1 e respondido de volta. Ou seja, 0 mais 1 igual a 1. E aí, o meu computador, ao receber essa mensagem, devolve para a máquina de destino outra mensagem. Veja aqui o terceiro passo, o meu computador enviando o pacote para o destino com o bit ACK. E o número de sequência era 0. Passou a ser 1 e o ACK igual a 1. O número de sequência, minha máquina gerou, porque ela tinha mandado um pacote SEC igual a 0, agora ela mandou um SEC igual a 1. E esse ACK é o número de sequência da máquina de destino, que era 0 e foi incrementado em 1. Cuidado para não confundir um bit com o outro. E aqui embaixo eu tenho expandido no Wireshark, que é o programa que eu usei para fazer a captura, esse primeiro pacote, essa primeira mensagem trocada. E ela mostra aqui embaixo, olha que interessante. Aqui as flags, eu expandi o campo de flags, do protocolo do cabeçalho TCP, e o bit SIM está ativo. Minha máquina está iniciando a conexão com a outra máquina. Olha só, todos os bits zerados, exceto o bit SIM, que está configurado com o valor 1. Se a gente expandisse os outros valores, a gente veria os bits SIM e ACK ativos. Nesse caso aqui, como é o primeiro pacote, a primeira mensagem enviada, o ACK não está configurado, mas na resposta ele vem configurado com o valor 1 também. Legal? Então é assim que funciona o handshake de três vias. E para ficar um pouco mais claro, eu tenho essa outra ilustração aqui, que mostra o processo de forma gráfica. Então está aí o meu cliente, 192.168.1.119, e o servidor ao qual eu quero me conectar, que não precisa ser um servidor, pode ser um outro host na rede, a outra máquina da rede, que é 186.202.15382. Então eu começo a minha máquina enviando uma mensagem com o bit SIM ativo, e o número de sequência igual a zero. Podia ser outro número, tá? A máquina de destino responde de volta com os bits SIM, com os flags SIM e ACK ativos, seu próprio número de sequência igual a zero, e o meu número de sequência zero igual a um no campo ACK. E aí, por último, a minha máquina responde de volta, confirmando e estabelecendo de vez a conexão com o bit ACK, o sec igual a um, e o ACK igual a um, que é esse sec aqui mais um. E esse sec igual a um, na verdade, é o primeiro número de sequência que eu tinha enviado, que foi incrementado. E aí, neste ponto, neste momento, nós temos a conexão estabelecida. E aí as máquinas podem começar a trocar dados com as aplicações que estão envolvidas ali. Então, depois da troca dos três segmentos, o processo de estabelecimento da conexão está completo. E é isso que a gente chama de handshake de três vias, ou three-way handshake em inglês. Três vias porque ocorre em três etapas. Interessante. O host que envia o primeiro segmento SIM, no nosso exemplo, a minha máquina local, realiza o que a gente chama de abertura de conexão ativa. Ativa por quê? Porque a minha máquina ativamente está querendo se conectar com a outra máquina. Já o outro host, que é o que recebe o segmento SIM e responde para a minha máquina, realiza a abertura de conexão passiva. Porque ela vai também participar da abertura de conexão, mas não é ela que está iniciando a conexão. A conexão está iniciada da minha máquina para a outra máquina. Se fosse o inverso, a outra máquina tentando se conectar com a minha, esses papéis se inverteriam. E aí, após o processo do handshake ter sido concluído, a conexão, como eu já disse, está estabelecida, é só trocar dados entre si. Quando a conexão termina, depois que terminou a troca de dados, é realizado um outro processo que é um pouco parecido com o handshake de três vias, mas não é idêntico, para finalizar a conexão. Esse processo de finalização da conexão eu vou falar dele em outro vídeo para não ficar muito pesado nem muito extenso. Legal, pessoal? Então é isso aí. No link do site da Boson Treinamentos vocês vão encontrar mais informações sobre o handshake de três vias, um artigo explicando o funcionamento. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com essa explicação do nosso curso de redes de computadores. Peço que vocês aproveitem para se inscrever aqui no nosso website, se vocês não se inscreveram ainda. Lembrando sempre de ativar as notificações, espero que você seja avisado quando a gente publica vídeos novos. E também peço que acessem o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br onde você vai encontrar esse artigo sobre o handshake de três vias e um monte de outros artigos sobre redes de computadores e outros assuntos da área de tecnologia. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui no meu lado esquerdo e do meu lado direito e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado pessoal e até mais. Obrigado. Obrigado.